Não me mata sem poder Missão cumprida Acabar com o mundo Não tá bravo, velho, brother Me chamaram de demônio E são demônios serei Pra não perder minha liberdade Hoje vocês tirarei A cada batulho de sangue no mundo é cheirado A morte e o grego são as pegas De cada pecado Eu não sei o herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão Que esse mundo precisa